E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal M2 Motostar, canal de manutenção de moto, onde vocês podem acompanhar um pouquinho do nosso dia a dia. Bom, voltando a... dando sequência aqui a... a Burman. Então já fizemos aqui a limpeza do CVT, é... olhamos vela, verificamos vela tá ok, filtro de ar tá ok, aí fomos pro CVT. CVT, cadê? Deixa eu pegar correia aqui. Correia paralela da Kavu, ou Kavo, não sei como é que se pronuncia. É... pelo que eu medi aqui, ela já tá bem desgastada lateralmente e... começando a... a soltar, não sei se é lona, como é que chama aqui, as costas dela aqui ó. Começando a abrir, ó, já tem rachado aqui, onde tá minha unha. E parece que tá se soltando em mais alguns lugares aqui, tá? Não sei a idade que tem essa correia, quando foi trocada, ó, com quilometrais que foi trocada, mas já vou recomendar a troca. Ela já tá, é... estreita, ela pode tá perdendo velocidade final com isso aqui, pode estourar a qualquer momento, tá? Polia, tá desgastada, não tá extremamente desgastada. Dá pra usar, por enquanto, aqui a engreagem também tá legal, tá? Essa aqui também, ó, desgastada, mas nada alarmante também. O espaçador não desgasta. Aqui as cunhas também estão boas, desgastas também estão boas. E o problema, o grande problema, tá aqui, ó. Estão aqui, está aqui, né, ó. Acho que dá pra vocês verem, tá vendo que tá reto aqui, ó. Eu costumo brincar aqui, arretou. Arredondou, que fala arredondou, eu falo que arretou aqui, ó. Arretou aqui, esse aqui tem, cadê? Um ponto aqui, cadê? Um... é, tem uns aqui que tem mais de um ponto que tá desgastado. Enfim, ele vai ficando quadrado, vai ficando reto aqui as faces, e aí ele não consegue rolar direito dentro da flanja aqui, né, da polia aqui, ó. Ele não consegue abrir direito, o que ocasiona perda de força, e, havendo perda de força, automaticamente o proprietário, o piloto, vai acelerar mais, e consequentemente, gastar mais também, né. Então, ó, esse aqui tem dois pontos desgastados, porque ele pega, gira e para numa posição e começa a ficar só numa posição e vai desgastando. Esse aqui... Esse aqui só tem um ponto. Assim, ó, de seis tem cinco que tá com um ponto só e o outro tá com dois. Mas se tivesse um só, já seria o submetivo suficiente pra gente trocar tudo, tá? É, porque isso aqui não se vem de separado. Então, aqui, ó, agora já vou passar o orçamento pro dono, pra gente trocar os coletes e a correia. Só falta observar um item aqui que a gente não olhou ainda, que é a boia de combustível, que ele falou que não tá marcando o tanque cheio, então a gente já vai tirar aqui e fazer um teste nela e depois já passar o orçamento pra ele e dar a posição pra ele ver se ele vai querer trocar a boia, se vai querer trocar aqui ou não trocar nada e só montar tudo de novo, tá? Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clica no sininho aqui do lado pra receber notificações, novos vídeos, no joinha aqui embaixo, compartilhar, comentar e aguardar o desfecho da novela. Tchau, tchau.